Amores da vida! Eita que eu já tava cheia de saudades de gravar esse vídeo, abertura de caixa do Dona Avon! A segunda campanha de dezembro eu não fiz pedido, por quê? Porque eu não ia estar aqui em São Paulo pra receber a caixa, eu não tinha quem recebesse, porque minha vizinha maravilhosa também ia viajar, então eu ia ter que pegar essa caixa pra mim. Então eu não fiz pedido na segunda campanha de dezembro, mas agora está aqui a nossa maravilhosa. Nossa caixinha, olha só que coisa mais linda de saudade que eu tava! De saudade de você! E essa campanha aqui, gente, é campanha 4, tá? Campanha 4 e vamos lá! Se você gosta da Dona Avon, se você gosta de aberturas de caixa, se você é uma avonzeira como eu, já deixa o like lindo e cheiroso, maravilhoso do nosso amorzão, se inscreve no canal também. Amiga, nós temos playlist aqui, uma playlist cheia de vídeos da Dona Avon! Maquiagem, recebidos, acabados, aberturas de caixa, tudo que você possa imaginar tem nessa playlist, então é só seguir assistindo, tá bom? Vamos abrir essa caixa que eu tô, nem lembra mais o que eu fiz aqui. A tesoura está aqui, vou abrir essa riqueza. Eu lembro que nessa campanha eu não pedi tantas coisas, porque eu não tinha tanta novidade, inclusive eu tô achando a Dona Avon muito pobre nessa campanha, ela tava muito pobre nessa campanha 4, quase não tinha lançamento, gente. Já na campanha 5, já vi que tem um corretivo mate real, sim, senhora. Na campanha 5 tem uns lançamentos legais. Ó, abri e tem o nosso, a nossa bolha que a gente ia misturar. Eu preciso uma criança, eu vou misturar aqui. Vamos lá! Óbvio que eu pedi uns potinhos. Gente, eu comprei um potinho igualzinho essa semana. Eu achava que era maior. Eu comprei igual. Eu vou te mostrar pra vocês. Eu paguei, acho que, 4 reais. Olha. Igualzinho. Eu comprei pra colocar essas covinhas de cílios, ó, pra eu trabalhar. E é a mesma, gente. Já tem a mesma marca. Meu Deus! Enfim, comprei dois, ó. Eu achava que era maiorzinho, mas não é, não. É pequenininho. Ah, eu e a minha mania de não ver tamanho, né, gente? Não aprendo. Nunca vejo o tamanho dos potes. Mas eu vou usar bastante. Principalmente aqui no meu cantinho de estética, eu uso bastante desses potinhos. Comprei logo dois, ó. Ou pra cozinha também, né? Pra colocar feijão, será que dá? Ah, não sei. Ou fica pra cozinha, fica pro quartinho. Eu a louca dos potes toda a vida, né, amiga? Ai, esse é muito fofo! Esse eu comprei pra minha sobrinha, Valentina. Olha. Ai, eu não quero abrir. Deixa eu ver se consigo abrir sem estragar. Pera aí. Ai, é um joguinho de talher da Minnie. Ai, eu não queria abrir. Aqui, ela pode tirar por aqui, eu acho. Tá. Olha, gente, que fofo! Olha! É da Valentina. Eu tava só esperando chegar isso daqui pra colocar a caixinha dela no meu correio. Olha que fofo, gente, pra comer. Quem me segue no Instagram sabe quem é minha sobrinha. Se você não me segue, vai lá. Será que a Valen vai amar? Ai, é muito bonitinho, né? Espero que a minha irmã goste. Eu amei. Achei muito boa qualidade também. Tava baratinho no site, gente. Pronto, ó. Parece que a gente nem abriu. Ai, comprei também. Tudo que tá aqui é meu, tá, amiga? Tudo que tá aqui é meu. Comprei sabonete íntimo, que o meu acabou. Tá acabando já. Aliás, acabou um desses pequenininhos, né? Acabou, eu peguei a reserva que tinha. Agora não tenho mais reserva nenhuma. E eu já comprei outro, ó. Porque vocês bem sabem que eu não fico sem sabonete. Eu amo os sabonetes íntimos da Avon. Eu acredito que é uma das melhores linhas da Avon. Que eu mais gosto, assim, né? E também é uma linha muito carro-chefe, né? Ela tá no catálogo desde sempre, desde quando fundou a Avon. E eu amo, gente. Eu amo sabonete e eu não fico sem. A Emily também começou a usar, né? Minha filhinha adolescente também começou a usar. Então, gasta bastante aqui em casa, né? Comprei outro. Acabou os meus olhos corporais. Aí eu comprei esse de amêndoas e cereja. Nem sei como é o cheirinho dele. Deixa eu ver se dá pra sentir. Ai, que gostoso! Ai, que cheiroso, gente! Nossa, que delícia! Eu já usei desse, mas de maracujá. Agora esse de amêndoa... Eu amei! Eu vou voltar no meu banheiro. Gente, eu não fico sem óleo corporal. Não fico. Eu amo, eu uso muito. Principalmente quando tá friozinho, quando tá inverno. E esse é aquele da Avon Care. Eu já usei muito de maracujá. Comprei uns três de maracujá. E agora eu comprei esse de amêndoas e cereja. E é tão gostoso quanto. Muito delícia, ó. Óleo corporal hidratante. Pé de macia e perfumada. Verdade, isso é muito bom, senhora. Que isso? Ah, esse que é do meu vô! Vô, chegou seu perfume. Comprei um perfume pro meu vô, gente. Antes de viajar, ele tava sem perfume. Tava com desodorante. Falei, eu vou comprar uns perfumes pro senhor. Aí eu comprei esse daqui pra ele, ó. Nem sei se é cheiroso. Vou ver agora também. Ó, eu comprei esse daqui. Deixa eu ver se é cheirosinho. Ver se ele vai gostar, né? Meu vô, gente. Ai, é uma delícia! Nossa, que gostoso! Meu vô é todo vaidoso. Meu pai, né? É igualzinho meu pai. Puxou todo o meu avô. Super vaidosos. Amo se cuidar. Nossa, gente. Eu gostei desse perfume. Achei ele bem cheiroso. Nunca tinha sentido o cheirinho dele. Pronto, vô. Mais um perfume aí pra sua conta, tá? Quando o senhor voltar, eu levo lá pra vocês. Perfuminho do meu vô. A minha avó também. Minha avó também é super... Ai, que delícia. Minha avó é super vaidoso. E esse daqui pra minha avó. Pronto. Resolvi o problema dela, dos remédios. Gente, nós vamos viajar. Vocês viram, né? Quem me segue no Instagram, eu levei minha avó e meu vô lá pro meu pai. Um saco. Uma sacola cheia de comprimidos. Eu me perdi todos nos remédios dela. Porque a minha tia, que aqui comia os remédios dela, foi depois. E, cara, quem foi responsável pelos remédios? Eu. E eu nunca tive esse negócio de horário com remédio, né? Graças a Deus. Mas ela é idosa, né? Ela precisa tomar os remédios dela certinho. Me perdi toda. Eu falei, quer saber? Eu vou comprar um porta-comprimidos. Chegou. Olha aqui. Comprei pra ela um porta-comprimidos, né? Tem aqui segunda, terça, quarta, quinta. Tá tudo aqui, ó. Não vamos se perder mais. Porque, pela fé, gente, era muito remédio. Eu não sabia os nomes. Me confundia nos nomes. Não pode, né? Tem que tomar certinho. É cada remédio no seu horário. Pronto. Não vamos se perder mais. Tá tudo certo. É isso mesmo. Ah, eu comprei isso daqui, gente. Cobertura para esmalte. Vou até usar hoje. Vou fazer minha unha já, ó. Vou usar hoje. Cobertura para esmalte mate. Como assim? A gente passa e ele fica mate? Eu comprei, mas eu nem sei. Ele fica fosco, será? A gente passa o esmalte por... Vou passar agora pra ele. Deixa eu ver aqui, porque eu tô com o esmalte normal. Sei. Eu achei que era isso. Quando eu comprei, eu falei assim, acho que é aqueles que a gente passa por cima. E ele fica fosco. Se for, eu falei, vou comprar. É esse mesmo, gente. Fica fosco. Ah, eu amo. Ai, que legal. Adorei. Olha, fica fosco mesmo. Ó. Tá vendo? Ficou fosco o esmalte, olha. Ai, que lindo que fica. Ó. Vou mostrar os dois. O que ficou fosco e o normal. Olha que bonito que fica fosco. Ah. Amei. Ai, vou fazer minha unha já já. Vou usar ele. Adorei. Adorei esse daqui, gente. Funciona mesmo. Pode comprar. Ah, esse daqui eu comprei, na verdade, pra dar de brinde. Porque eu sou esteticista, né? Acho que muitos de vocês sabem. E aí eu comprei esse daqui pra dar de brinde pras minhas clientes, ó. É a vitamina C. Eu comprei uns frasquinhos pequenininhos de 10ml. Aí eu vou colocar dentro, né? Metade do frasquinho. E vou dar pra elas de brinde, pra ela passar no rosto. Depois da limpeza facial. Depois do jato de plasma. Aí... Quer um vídeo falando disso? Mostrando os meus aparelhos de estética, as minhas coisas de estética. Vocês querem? Comenta aqui que eu faço o vídeo. E aí eu comprei pra dar pra elas, ó. Eu vou encher os potinhos. E vou dando pra elas quem pode fazer, na verdade, jato de plasma. Porque tem que tratar a pele com uma vitamina aí, né? É um procedimento bem sério. Tem que cuidar muito bem da pele. Aí eu comprei pra dar pra elas, ó. Aquele grande. Aí eu só vou enchendo os frasquinhos. E dou pra elas, coloco a validade certinho. E por último, amiga. Olha o que temos aqui. Finalmente. Nossa, ele veio o menor. Glow Real. Mate iluminador com extrato de aloe vera. Finalmente chegou a nossa base glow. Tava tão ansiosa por ele, gente. Nossa. E eu peguei a cor castanho, né? Assim, que... É a mesma da castanho, né? Que tem na revista lá os nomes. E fala que é o mesmo do castanho. Que é o 340K. Eu espero muito que dê certo. Embora eu tô mais morena, né? Meu pai, ela tem piscina. Ela é muito calor. Mas vou até fazer o vídeo com vocês. Pra gente ver alguma diferença, tá bom? Não vou falar muito dele. Porque teremos vídeo essa semana ainda. Bem dizer. Eu acho que amanhã eu já posto vídeo dele. E acabou, amiga. De produtos foi só isso. Ai, não tinha muita coisa legal. Não tinha muita coisa legal nessa campanha. Gente, eu comprei mais porque eu tava com saudade da Avon mesmo. E eu queria essa base também, né? Ó, vamos ver os catálogos. Acho que isso aqui é a campanha 5. Olha. Veio a campanha 5 e veio a campanha 6 também. Ó, veio os dois. Olha só. Vamos ver na campanha 5 se tem alguma... Vamos mostrar pra vocês da campanha 5? Aquele corretivo lá que eu falei pra vocês. Do Marte Real. Você tem algumas promoções legais. Lançamentos. Ai, vocês viram que as linhas de cabelo mudou a embalagem, gente? E mudou a fórmula também. Eles são mais poderosos, mais potentes. Olha só que legal. Olha que embalagem linda. Que embalagem profissional que ficou. Que coisa linda, amiga. E também ficou mais potente aí, ah. Os tratamentos, cuidados. Ai, tem um lançamento bem legal aqui. Eu não curto, mas pra quem gosta vai achar bacana. Banho de brilho com sombra gel glitter. Olha só, gente. Aqueles glitter, aqueles gels glitter, sabe? De pôr na pele, de pôr no olho. Ela colocou no olho aqui. Que eu acho bacana também pro carnaval, né? O carnaval foi estendido. Pra quem pula carnaval, viu? Eu também não pulo carnaval. Mas pra quem pula, olha que legal. Bem bacana, né? Eu achei legal. Mas eu não vou comprar, não. Porque eu não vou usar, gente. Aqui, ó. Que eu falei pra vocês. Lançamento. Novo corretivo. Esconde olheiras, manchas escuras e vermelhidão instantaneamente. Olha só. Eu acredito que deve cobrir mesmo. Porque a base já é maravilhosa, né? O corretivo deve ser tão bom quanto. Eu só vou me perder nessas cores aqui, hein, gente? Será que vai ser o 315Q? Que eu gosto dele um pouquinho mais claro, né? Ai, que luta. Vai ser uma luta pras cores corretivo também. Mas eu quero mesmo assim. Olha aqui o que temos. Loção iluminadora com partículas de brindo que deixa a pele radiante e iluminada. É um creme corporal, ó. Que tem umas partículas douradas aí pro verão. Eu não curto muito porque eu tenho a sensação de estar com a pele peguenta e eu tenho agonia. Mas pra quem gosta, a pele fica bem bonita, bem brilhosa, assim, sabe? Se esse creme tiver uma textura mais sequinha, aí eu quero, sabe? Se ele absorver e ficar sequinha, aí eu vou querer sim. Mas se não, não vou querer não. A gente tem agonia de coisa pegando e vim, sabe? Pegando no corpo. Minha pele inteira é oleosa. O meu corpo é todo oleoso. Desse catálogo foi só esses lançamentos que eu gostei muito, né? Que eram muito, principalmente corretivo. E aí temos aqui o da casa. Campanha 6. Ixi, a campanha 6 também tá aqui. Vocês querem ver a campanha 6? Ó, da casa. Deixa eu ver a campanha 5. Tá toda perdida. Campanha 5 tem essa coleção das garrafinhas, ó. Neon, mais neon. Aqui, gente, que fofinho, ó. O fruto de talher. Se eu comprei lá pra Valentina, esse daqui, ó. Olha que lindo. É muito bonitinho, né? Esse daqui, nessa campanha, tá 1 por 7,99. Dois kits saem por 4,99 cada kit. Achei muito bonitinho. Olha, gente, que fofo. Agora só dá Valentina, né? Usando esse daqui. A Elenzinha não usa mais. A Elenzinha agora tudo dela é de pré-adolescente. Ai, gente, não tem mais nada de bom. De novidade, sabe? De lançamento. Não tem muito, não. Sabe o que eu comprei o mês que vem? Já coloquei no carrinho? Tanto que o mês que vem, amiga. Já vou avisando pra você, tá? A caixa do mês que vem vai ter apenas um produto. Que eu comprei aquela escova de secar o cabelo, sabe? Aquela escova... Não sei se ela é giratória. Mas aquela escova de secar o cabelo. Eu comprei porque eu já queria comprar uma daquela. Pra as crianças. Pra deixar pras meninas poder se virar melhor com o cabelinho dela, sabe? E eu já coloquei no carrinho. Que tá num preço legal pra mim, né? Por ser revendedora. Então, mês que vem só vai ter aquela escova, tá? Já tô te avisando. Mas é bom que a gente faz aqui um vídeo, eu mostrando ela melhor pra vocês. Amiga! Foi essas comprinhas. E mostrei um pouquinho da campanha 5 pra vocês. Eu vou mostrar a campanha 6, senão o vídeo vai ficar super longo. Mas se vocês gostaram do vídeo, like do amor. Escreve no canal, meu amorzinho da vida. Escreve no canal, vai no Instagram. Me segue lá no Instagram. Pra gente conversar. Tem uma pastinha lá. Tem um destaque no Instagram. Só de resenhas, de produtos. Dá bom também. Então vai lá pra gente conversar. Já fica de olho nos destaques. Também tem bastante coisa legal. Um beijo no coração lindo da minha vida inteira. Coisa mais serosa. A gente se encontra no próximo vídeo, minha amiga. Te espero aqui, tá bom? Beijão. E até lá.